Salve o Atlético Potengi Salve o rumo negro de Natal Meu time guerreiro, altaneiro e sem igual Esquadra valente, alto astral Salve o Atlético Potengi Salve o rumo negro de Natal Meu time guerreiro, altaneiro e sem igual Esquadra valente, alto astral Sua torcida vibra, canta e grita sem parar E vai pro estado feliz pra lhe beijou Salve o Atlético Meu canto, meu encanto e meu amor Salve o Atlético Meu canto, meu encanto e meu amor Salve o Atlético Potengi Salve o rumo negro de Natal Meu time guerreiro, altaneiro e sem igual Esquadra valente, alto astral Salve o Atlético Potengi Salve o Atlético Potengi Salve o rumo negro de Natal Meu time guerreiro, altaneiro e sem igual Esquadra valente, alto astral Sua torcida vibra, alto astral Sua torcida vibra, canta e grita sem parar E vai pro estado feliz pra lhe beijou Salve o Atlético Meu canto, meu encanto e meu amor Salve o Atlético Meu canto, meu encanto e meu amor Salve o Atlético Meu canto, meu encanto e meu amor Salve o Atlético Meu canto, meu encanto e meu amor Salve o Atlético Meu canto, meu encanto e meu amor Salve o Atlético Meu canto, meu encanto e meu amor Salve o Atlético Meu canto, meu encanto e meu amor Obrigado.